Seguimos agora com o Rio de Janeiro, onde o comando da Polícia Militar vai apurar a troca de tiros entre PMs do Nodo Batalhão e uma equipe do BOP na Zona Norte. O tiroteio flagrado com câmeras de segurança foi registrado na comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda. Pedro Dobal está com a gente, ao vivo traz os detalhes. Fala, Dobal, bom dia. Oi, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. A Polícia Militar vai agora analisar as imagens das câmeras de segurança que flagraram essa troca de tiros entre os agentes do setor de inteligência do Batalhão da região e do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, da Polícia Militar, durante essa operação realizada em comunidades de Honório Gurgel e Rocha Miranda, na Zona Norte da cidade. Esse caso aconteceu na madrugada de sábado, foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na porta de uma casa ali da comunidade. Um carro que estava entre os dois grupos de policiais chegou a ser atingido diversas vezes e teve o vidro dianteiro quebrado. As câmeras de segurança também captaram a conversa entre os agentes no momento da confusão. E aí, logo depois que eles percebem o mal-entendido, em meio a esses gritos e aos tiros, os dois grupos se encontram, se abraçam pelas imagens. Dá para perceber que, felizmente, ninguém ficou ferido e, segundo a corporação, esse confronto foi acidental e as imagens estão sendo analisadas para que o episódio não se repita. Ao todo, 14 criminosos foram presos durante essa operação que aconteceu no último sábado. Segundo o setor de inteligência da PM, os bandidos planejavam invadir o complexo da Pedreira, conjunto de favelas ali da região, que, na sexta-feira, já tinha vivenciado episódios de violência desde a madrugada, com intenso tiroteio relatado pelos moradores e, até mesmo, ônibus que foram incendiados durante essa disputa entre grupos criminosos rivais que tentam tomar o controle do complexo da Pedreira. Valeu, Dubão. Abraço para você. Bom trabalho. Abraço.